Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Quem vos fala é o Mulusquete Como é que vocês estão preparados para mais um episódio de Espera, mais um episódio de Dengarompa V3 Vamos embora aqui Num episódio passado A gente terminou vindo pro nosso quarto Terendo uma naninha E de manhã, apitar no meu interfone Por que? Não sei, vamos descobrir agora O interfone É muito cedo, é tão cedo assim de manhã Eu imagino quem poderia ser Quem é que tá Vem me incomodar, mano Maki E essa cara Parece que você parece que acordou agora Eu acabei de acordar O anúncio foi um minuto atrás Você acordou agora? Se você se depende do anúncio Como seu alarme de despertar Você tá começando a se acostumar Com esse lugar Bom, eu imagino que isso é verdade Tá tudo bem, vamos ir Parar o ritual, cara, o Kaito O Kaito a cada dia Será que o Kaito pegou Covid, mano? Porque dizem que quando tu pega Covid Quando tu não desenvolve sintoma grave Tu fica, mano Fica muito zoado Se o Kaito pegou Covid dentro da escola E a gente tá andando com ele E a gente tá andando com ele Todo mundo vai pegar Enfim, vamos parar de meme e vambora Kaito? Eu vi a da Maki Parece que a Aang vai fazer o ritual O rolo da Maki Não me deu um apelido estranho desses Você trouxe o Kaito aqui, Maki? Isso é estranho? A gente precisa de um plano de suporte, né? No caso, a nossa investida fale Quem melhor do que o Kaito Para uma aproximação Mais fraca Mas Kaito, você tá se sentindo bem, ok? A gente não tem tempo Para estar se preocupando comigo A gente precisa acelerar e parar Esse ridículo ressuscitamento dos mortos Então a gente pode finalmente Ignorar esse tópico Ou algo do tipo no final Não... Até o final, Kaito, você está... Com medo? Hã? Isso é apenas o que eu me lembrei De que você não gosta de falar Sobre fantasmas e coisas Assim Agora Que eu pensei sobre isso Você está agindo estranho desde então Nós começamos a falar sobre Ressuscitar da morte Não seja estúpido Não pode ser Ah, então eu estava certo Espera, você quer dizer que a razão Que você não veio treinar É porque você estava com medo? Não é que eu estivesse com medo É apenas como o meu corpo é Eu estou bem quando Ficam em áreas apertadas Espaço e zero gravidade Umas histórias de fantasmas? Desde que eu era criança Eu escuto elas Eu começo a me sentir mal Kaito estava olhando mais e mais Branco Do que ele disse Por causa disso Eu não sou capaz de comer Ou dormir Desde que toda essa desgraça começou Então foi isso que aconteceu Cara, eu achei que ele estava Não é covid, gente É só medo de fantasma Tá bom Então isso que aconteceu Então vamos nos apressar E parar a Aang Então a gente pode Colocar um fim Nessa coisa Fantasmagórica E se as coisas Ficarem um pouco mais Assustadoras Eu seriamente Irei morrer De um ataque do coração Por que você está Olhando pra mim assim? Inacreditável Você sempre age Como se você não Tivesse medo de nada Cala a boca Vamos apenas parar a Aang Agora Vamos, bro Vamos, Makiro Apresse-se Sério Não me chame de Makiro De qualquer forma Vamos ir pro laboratório da Aang Aí chegou o momento de felicidade Finalmente a gente vai parar Aquela otária E eu vi nos comentários Um comentário muito bom Tem gente achando Que eu ia odiar o Kokit Eu não gosto do Kokit Realmente Ele é um moleque bem otário Apesar de inteligente Mas a Aang Meus amigos Consegue ser um bichinho Insuportável Oi, Korekyo Ah, bom dia, Kyo Ah, bom dia Bom Vê se não é o Kaito Você está se sentindo um pouco melhor já? Se sim, de alguma forma Me desculpe É A gente não tem muito tempo Pra falar sobre isso agora Bom Não se force As coisas É Ficam estranhas Em a sua voz Boys Terios Tipo, seria um misterioso Masculino Ah, sim, com certeza Foi mal Por fazer você se preocupar Sim E tudo por causa Que você estava com medo Hum Você disse alguma coisa? Não é nada Certo, Makiro Pare de me chamar de Makiro Tá bom Vambora pra lá Quem é que está lá? Tá a Tenko lá, né? Tá bom Vamos direto Laborator da Aang Mano, vou até meter Meter o Eu sabia Eu ia a HTP Mas eu vou ir caminhando E aí a gente vai conversando Vocês sabem que eu estou com medo De que realmente role um tal de ritual E no meio desse ritual alguém morra Vocês sabem como é que é a Danganronpa, né? E tá muito estranho Porque de certa forma Tá demorando pra acontecer alguma morte E o ritual de ressuscitar o morto Provavelmente já é um motivo como a gente suspeita, né? Eu estou com medo de que isso role E alguém morra Nesse meio caminho Ou morra por agora já Sabe como é que são as coisas nisso aqui, mano? E mano, se alguém morrer Eu boto minha mão no fogo Que foi essa criança da Aang Eu boto a mão no fogo Mas chegamos no quarto andar, mano Que andar nojento Eu odeio esse andar É assustador Imagina o Caio aqui, mano O Caio deve estar morrendo de medo Tá, laboratório da Da palhaça É para cá, né? Não, aqui é o computador Desculpa O mega computador No andar Mais creepy De todos Isso não faz menor Fôr que incitível Aqui é uma parede ali Com pergaminho Ah, Remico Eu não vou falar contigo Sinceramente Eu vou entrar pela porta dos fundos E é isso A gente não tem tempo Pra ficar na volta Vamos se apressar E para a Aang Ah, não é por aqui Ei, Remico É, vocês novamente Remico, por que você está aí? Você está de guarda durante todo esse tempo? É, eu não faço nada como isso Parece um tédio Eu apenas vim aqui pra checar a Aang E o que vocês querem? Não me diga que vocês vieram pra parar a Aang novamente Sim Por causa que o ritual É o motivo do Monocuma A gente não deve deixar isso acontecer Isso é exatamente certo Não é porque eu estou com medo de nada Ok? Mas Que bom que você está aqui Se ela não abrir a porta pra ninguém Talvez os membros do conselho estudantil Certo? Então diga pra Aang E abrir ela pra nós Ah, isso não é possível Não é possível Eu gostaria de pedir pra ela Como o ritual O evento do ritual vai acontecer Então eu tenho chamado ela Mas ela realmente deve estar Mergulhada no seu trabalho Então ela não vai sair Ela não vai sair Você tem certeza que ela está aí? Ela pode estar aí dentro Mas as duas portas Da frente e trás Estão trancadas As duas portas estão trancadas? Eu segurei a maçaneta E tentei girar Ela está realmente trancada Mas essas portas apenas Travam por dentro Significa que definitivamente Tem alguém aí Alguma resposta? Atualmente não Talvez ela esteja dormindo Sem resposta Himiko A gente precisa entrar lá dentro agora mesmo É? Por quê? Porque Você sabe Mesmo que a gente quer dar uma olhada Então está trancado Então a gente não pode Oh, eu ouvi tudo Oh, eu ouvi tudo E eu estou chocado Que vocês estão com tabloides e relatórios Você obviamente não viu nada De onde você veio? Ah, um pequeno passarinho me disse Que seria um bom tempo Para tentar usar o meu truque Truque do Coquite? Ah, o arrombamento De porta Lockpicking Durante a reunião dos insetos Coquite foi capaz de entrar nos nossos quartos Por um arrombamento Você pode usar as suas habilidades de arrombamento Para abrir essa porta do laboratório? Você quer que eu arrompe essa porta? Hum, deixa eu ver Coquite deu uma olhadinha Para o buraco da porta E para a maçaneta Ah, é uma trava cilíndrica Esse é o tipo De trava perfeita Para o meu arrombamento Sim, por favor, Coquite Abra a trava É grosseiro Arrombar uma Porta sem permissão Não é tempo para isso Alguma coisa deve ter acontecido com a Aang Não se preocupe sobre isso Coquite, apresse-se e abra a porta Me desculpe, Rimiko Eu apenas farei isso Porque esses três estão me ameaçando Coquite empurrou algumas coisas No buraco da porta Aqui Ah, é Parece que está aberto para mim Assim tão simples? Não, não ligue Mas eu sou o Ultimate Leader Supremo Você sabe? É, arrombamento Parece uma coisa Mais Que encaixa mais com pequenininhos Ladrões Ah Isso Isso corta Realmente profundamente Mag Tá, vamos entrar Eu estou preocupado com a Aang Sim, você está certo Será que ela morreu? Caralho Eu dizendo que essa desgraçada Morre Será que ela morreu? Quando eu toquei na maçaneta Eu percebi que as minhas palmas Estavam suando de medo Ai, meu Deus Ou alguém morreu Ou alguém ressuscitou Vamos lá Medo? Por que eu estou nervoso? Nossa Eu abri a maçaneta É a porta e vi Ai, meu Deus Gente 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 Era meme Eu não queria que ela morresse não Sei que ela é uma coisa Mano Mano Eu vou parar de falar coisa no jogo Porque Se você está acompanhando a série Você já percebeu que Desde o início Eu suspeitei da Kirumi ter matado o Ryuma E eu fiquei com medo Que o Ryuminha fosse morrer Ryuminha morreu Tá Que a E.D. a gente não esperava, né O Hantaro Eu suspeitei que ele fosse o primeiro a morrer também Porque Ele é Sabe da Ultimate Hunt E agora eu disse Nossa Tomara que essa Começar o trial A Aang morresse, né Eu não interesse Eu já ia culpar ela Não importa quem Mano A Aang morreu Eu tenho uma boca santa Para esse jogo Perigosíssima Então eu vou tomar todo o cuidado Para não dizer Ah, tomara que esse fulano morre Parece que eu faço isso O jogo mata a pessoa Meu Deus Meu Deus Eu vou dizer que eu estou feliz? Eu tampouco Que tinha dito feliz Que parou essa parada de ritual Mas ao mesmo tempo eu estou Meu Deus Mais uma morte Fudeu Quem foi? Como? Vamos começar A body has been discovered Todo mundo se encontre No laboratório da artista Ultimate Ah, ela vomitou novamente E é verde dessa vez O vômito verde da Monofane Está dizendo que Que é um Ele representa Má sorte e desastre O que na terra Isso vai acontecer O que já vai acontecer Meu Deus Meu Deus É o Deus do céu Errou Iiii Ai, ai, ai Grave The Transfer student from beyond Mano Vamos lá Para mais um Clash Vamos rezar Para a Aang Meu Deus Então Atoa Talvez possa guiar A sua alma Para os portões Dos céus Atoa Por favor Cuide da Aang Ei Por que teve que terminar Dessa maneira A Aang não Tinha Atoa Com ela Claramente Ela não tinha Isso é verdade Aang disse que Atoa Sempre estava do seu lado A gente não tem tempo Para ficar falando Sobre isso Em vez de falar Sobre Atoa Sim A gente precisa falar Qual de nós Foi o culpado E ganhar esse jogo De assassinato Espera Isso é Isso é parte Do jogo De assassinato O que mais poderia ser De fato Com a Aang morta Pode significar Apenas uma coisa Um de nós É o assassino Mas Por que alguém Faria algo Tão terrível Assim com ela Isso realmente Aconteceu É possível Que o culpado Que matou a Aang Não possa ser Um de nós Mas Ai meu caceta Putz Mudei esses urso Fala seus malditos Certo Vem aqui para vomitar Na cena do crime Pô Um vômito De entrada Que novela E ela vomitou Verde novamente Também É Isso é É um sinal Porque outro O assassinato Aconteceu Esse é um negócio Monoda Eu disse para você Que a gente Iria fazer Fazer todo mundo Se juntar Não se preocupe Depois de tudo isso Trazer todo mundo Mais próximo Do outro Esse caso Foi Tão longe Sim Aliás Eles ficam mais fortes A cada Julgamento de classe Não ficam Assassin Datos são necessários Para trazer Todo mundo Assasinatos São necessários Para fazer Todo mundo Ficar mais próximo Mas como? Então Vamos começar Conduzir Uma Amigável Investigação Então a gente Vai ter Um amigável Julgamento De classe A gente deve Distribuir Esse primeiro Tá Os arquivos Monokuma Olha O arquivo Monokuma Eu queria Ter esse Para deixar passar Eu não queria Ter que fazer isso Monofene Aliás Eu estava pensando Vocês devem É Sair fora Dessa coisa De matar E morrer Morrer É como Tão terrível Viver É um ódio Nesses dias Ah Mais vômito verde Isso é realmente Sem sorte É ferro Ah vai vai Some Mano Dá desgraças Ah Então não tem como A gente Não tem enganação É melhor É melhor A gente Começar Nossas investigações Então todo mundo Todos nós sabemos O que a gente Precisa fazer Sim Sim Isso quer dizer Que o terceiro assassinato Que a gente deve Ter certeza De usar Dos corpos mortos Não conta Não Conta não pode Ter usado isso Acredite em mim Por que você Não teria usado isso Ninguém deve Ninguém deve Ter sido capaz De usar isso Isso é Legal por agora Mas isso parece Muito insincero Vindo de uma assassina Vamos começar A investigação Não é como Se a gente Tivesse outra escolha Isso é verdade Fudeu né mano Mas ainda Continua estranho É uma organização Bizarra Quatro figuras Moldadas As ifiges Dos mortos Viradas de cabeça Para baixo Na sala E no meio O corpo da Aang Numa Piscina de sangue Certamente Parece Para ser Algum tipo de ritual Certo irmão Estou contando Com você Como meu braço direito Vamos terminar Ter esse pesadelo Juntos Sim Mas você está Se sentindo bem Kaito A gente Seriamente Não tem Tempo Para falar Sobre isso Então A gente Não vai morrer De jeito nenhum Aqui Eu definitivamente Eu acharei O culpado O culpado É realmente Alguém de nós Que matou A Aang Eu entendi Como você Sente Smug Mas você Precisa repetir Essa coisa Enjoada Todas as vezes Não Não é isso Eu digo Isso poderia Ter sido Trabalho Do estudante Transferido Aang Aang preparou O ritual No seu quarto Para ressuscitar O morto Certo E ela fez Essas bonecas De cabeça para baixo Como parte final Do ritual Talvez o ritual Tenha sido um sucesso E ressuscitou A pessoa Que matou ela Meu Deus O Kaito Vai infartar O que? Cala a boca É a culpa dela Dizendo histórias Assustadoras Sem Do nada Assim Dizendo Coisas desse tipo O Kaito Vai real Me infartar Kaito Você está bem Com certeza Desculpa Tweet A gente precisa Eu preciso pegar Um pouco de ar fresco Eu deixarei você E a Maki Eu deixarei isso Com você e a Maki Faça um bom trabalho Vocês Caralho O cara quase infartou Quando disse Ah, esse foi o morto Que matou ela Meu Deus Kaito saiu Um pouco Cambaleando Faça um bom trabalho Esse covarde Tem um monte de nervos Para nos deixar aqui Talvez Essa não seja A melhor maneira De frasear isso Mas ele apenas Quer que a gente Tenha coragem Você claramente Foi colocado Direito Ao braço direito Dele Eu não preciso Dele Para me dar ordens Com só algumas Pessoas sobrando Eu consigo Concordar Com Não consigo Concordar Com os outros Tá, então Para onde a gente Tem que começar A gente deve Checar o arquivo Manokuma primeiro Certo? Sim Vamos dar uma olhada A vítima É Eng Yonaga Ultimate Artista O corpo Foi encontrado No laboratório Ultimate Dela A causa O tempo Da morte Foi Aproximadamente As duas Da manhã A causa Da morte Foi uma batida De trás No seu pescoço Na cabeça E teve uma laceração Ela teve uma batida No pescoço E tomou um tapa Um dano na cabeça Também Tá Isso é interessante O arquivo do Manokuma Inclui o tempo Da morte Dessa vez Duas da manhã Todo mundo Deveria estar dormindo A gente Provavelmente Não pode contar Com Com as testemunhas Dessa vez, né Então o assassinato Aconteceu na hora da noite Depois de tudo Se todo mundo Tivesse seguido As regras Do conselho estudantil Como a Aang e Atwa Disseram Que bom Dizer isso Que bom Dizer isso Faria O culpado Talvez seja um Do conselho estudantil Não O membro do conselho estudantil Isso é A gente deve ir E descobrir Isso Vamos começar a investigação E resolver o mistério Juntos Eu não posso Rimiko? Eu não posso fazer isso Eu não posso Investigar o corpo Da Aang Mas se a gente Não seguir Pelo julgamento De classe Então todo mundo Vai morrer Eu Não me importo Mais O que? Sobreviver E tudo mais É É muito Tédio Muito cansativo Então por que Você não Use A porra Da sua Magia Para reviver A Aang E se Não é Tempo Para a gente Se dividir Com essas Ofensas Reviver Ela É claramente Impossível A gente A gente Não pode Dizer Isso Com certeza Não Consciência Bom Com certeza Ressuscitar Ela é Impossível Mas eu Sei uma Maneira Que a gente Possa Falar Com a Aang O que? Que nó É essa? A gente Pode invocar O seu Espírito Com o Chamado Da Jaula Da Criança Ai Meu Deus Ai Começar O negócio De usar Tabuleiro Hoje Aqui O que você Tá falando Corte isso Se sim Não tem Tempo Para piadas Eu tô falando Sério Isso é Para a nossa Investigação Para a nossa Investigação Se a gente Conversar Com a Aang A gente Pode Perguntar Para ela Quem é O culpado E trazer Esse caso Rapidamente A um Final Primeiro Um ritual De ressuscitar E agora Uma Sins Mano Sins Deve ser Tipo Vamos lá Para nós Pai Google Pai Google Ajuda nós Deve ser Algum tipo De comunicação Tá ligado É Não vou dizer Extra corpórea Sessão espírita É isso Mano É Caceta Olha onde foi Nosso negócio Você tá Brincando com nós Eu poderia apreciar Se você não comparasse A bobagem Do Monokuma Com É Nossa Sessão espírita É uma ocorrência Genuína Elas estão escritas Na literatura De todo mundo De fato Eu mesmo Já participei De sessões espíritas Algumas vezes Muitas vezes Acima disso A gente Tem aqui Uma rara chance De performar A lendária Sessão espírita A jaula Da criança A criança Enjaulada Isso poderia ser Idiota Não ter uma vantagem Disso Sim Sim Não importa Como você Coloque isso Agora não é Tempo pra algo Do tipo Oh Então eu suspeito Que a única maneira De confirmar A teoria anterior É performando A sessão espírita Sim Minha teoria anterior A possibilidade do culpado Ter sido ressuscitado É o estudante transferido Isso não vai Pro julgamento de classes Com essas teorias Com uma na sua cabeça Então pra provar Esse tipo de coisa Impossível Eu acho que é melhor A gente consultar A Aang por si só E essa lógica É peculiar Pra dizer ao menos Espere Esperar uma sessão espírita Pra descobrir Sobre o ritual Então a gente vai lutar Contra o oculto Com o oculto Bom Eu não posso Me preocupar Sobre isso pra sempre Então Se Se a gente Fizesse isso Seria a solução Mais fácil Ok Eu ajudarei nisso Eu estou ficando Entediado de investigar De qualquer maneira Eu ajudarei também Você também Rimiko? Se eu posso Falar com Aang Mais uma vez Eu farei qualquer coisa Uma sessão espírita Ou O que custar Eu farei Eu ajudarei você também Eu não posso Deixar a Rimiko sozinha Faça o que você quiser Ok Eu irei Então agora A gente tem 4 participantes Kokichi Rimiko Tenko E eu mesmo No entanto A criança enjaulada Requer 5 pessoas E a gente ainda Tem um pequeno Certo Então um menino Kiboy pode vir também Eu acho que a gente Não pode ser Tão assim Porque eu estou sendo Forçado a participar E sendo Ameaçado Tratado como Qualquer Então a gente Precisa Num local Pra performar A sessão espírita Onde a gente Deve ir Que tal o seu laboratório? Não Pra Criança enjaulada Ser um sucesso A sala Deve ser o mais escuro Possível Meu laboratório Tem janelas E virando as luzes Não vai fazer Mais Tapando as luzes Não vai fazer Mais escuro O suficiente Então que tal As salas vazias? Salas vazias Aquelas no quarto andar? Hum Não tem nenhuma janela Lá Então a gente pode Apagar as velas E vai ficar Completamente escuro Certamente Eu estou de boa Com isso Eu concordo com a Remiko No entanto Tem apenas Três quartos vazios Qual deles A gente tem que usar? Hum O do quarto do meio O quarto do meio É o melhor quarto Pra coisa desse tipo Muito bem Eu devo começar As preparações Então É Eu devo ter Alguma ajuda De vocês quatro Também Vamos carregar Todos os equipamentos Necessários No meu laboratório Você realmente Vai fazer isso? Isso é pra nossa Investigação Eu disse muito Não disse? Tudo que a gente Precisa É usar o nosso esforço Pra descobrir o culpado Ora Senão As nossas vidas Serão perdidas Não sei como Isso vai ajudar Mas a gente Aqui da lógica Vamos investigar Como pessoas Científicas Tá Eles saíram É Ele tá falando sério Sobre essa sessão Espírita estúpida? Talvez isso seja Apenas parte Da investigação Nos seus olhos A gente deve Seguir com isso Em qualquer caso Eu devo focar No que eu posso fazer Como o detetive Ultimate Pode fazer Investigation Start Ok Vamos falar Com as pessoas Primeiro Fala Miu O que tu tem Pra nós Esse cérebro Maravilhoso Entendeu tudo Você quer dizer Você sabe Quem é o culpado? O culpado? Foda-se isso A gente realmente Tem que Passar um tempo Escutando ela Ei Espere Espere Desgraça Vocês apenas Vão ignorar Minha ideia genial Apenas me escutem Ok Vamos Me escutem Escuta Ok Bom Se você vai Torcer o meu braço Então eu vou dizer Pra você É melhor você Me agradecer Por isso Você sabe Que um idiota Como esse Mas mesmo É Mas mesmo Você sabe Como pegar Essas bonecas Certo? Elas são estranhas Elas são Pra ritual Ou pra outro Propósito? Mas eu percebi Que tem uma coisa Tem diversões Diversões? Seriam Diferenças, né? Sim O culpado Usou esses Bonecos Pra distrair A gente De alguma coisa O que você Quer dizer com isso? Como eu diria Isso? Isso não é O trabalho Do Sherlock Holmes? Você é um desperdício De tempo Max se virou E foi embora Não posso culpar ela Dizer qual é o problema Dela Ela tá irritada Ou algo do tipo? Então a Aang Fez essas bonecas Tá A semelhança Não é muito Tão real Poderia dizer Que tem detalhes Demoníacos Você sabe? Vamos ver O quão detalhado Realmente são Ei Meu olhou Debaixo da saia Da boneca Ei O que você Tá fazendo? Pare com isso Ela deve ter pegado A saia da Kaede Levantada É realmente É igualzinho Aí baixou Tipo Mano Então foi O que? Eu apenas queria ver Se essa boneca Estava usando Calcinhas Espere Você tem um fetiche Com bonecas? Você está citado Com a sua namorada Morta Que é uma boneca Agora? Se você gosta Tanto de bonecas Assim Então vá Foder uma boneca Já Meu Deus Eu estou começando A concordar com a Maki Falar com a Minha É um desperdício de tempo Tá Vamos falar com a Tsumugi? Eu não tenho certeza Se é ok A gente dizer Se é ou não é Mas Poderia ser a Tenko A culpada? Hã? Tenko? Não é como Se eu tivesse Uma prova Ou algo do tipo Mas anteriormente Eu ouvi a Rimiko dizer Que a Tenko Estava tentando Trair o conselho estudantil Então você suspeita Da Tenko? Porque Como membro Do conselho estudantil Ela Ela deve ter sido Capaz de entrar Nesse laboratório É isso mesmo Eng Permitia que os membros Do conselho estudantil Entrassem no seu laboratório Sim Eng Estava trancada Aqui trabalhando No ritual por si só Desde ontem Ela disse Que apenas Abriria a porta Se que ouvisse A voz de um membro Do conselho estudantil Isso é certamente Um ponto pra Tenko Ela fez a traição Do conselho estudantil Depois de tudo Não é isso Que eu quero suspeitar Da Tenko Mas Desde que é a única Estudante Do conselho estudantil Que não Esteve lá Então a Eng Apenas deixou Estudantes Do conselho estudantil Entrarem Apenas membros Isso poderia ser O Gonta O Kiba A Himiko O Tenko E a Tsumugi Nesse grupo O Tenko É certamente A mais suspeita É não podemos dizer Que a Tenko Não é suspeita Ela é bem suspeita Vamos ver Gontinha O que tem pra nos dizer Um assassinato Na hora da noite Que estranho Não pode ser possível Mesmo assim Por que você acha isso? Porque o conselho estudantil Fez a regra Que a gente não pode Sair fora Durante a hora da noite Todo mundo deve estar dormindo Não pode um assassinato Acontecer na hora da noite Você realmente pensa Que todo mundo Seguiria com essa regra? Mas É a regra de Atwa Eng disse que Ele nos puniria Se a gente não seguisse as regras Mas o conselho estudantil Não estava incluído nisso Correto? Eles poderiam fazer O que eles quisessem Eng também estava Trabalhando aqui de noite Hã? Ela estava? Não pode ser O conselho estudantil Nunca quebraria Suas próprias regras Deve ter alguém Eles devem Eles deveriam estar Dormindo nos seus quartos Pra ser bons exemplos Pros outros Talvez Eng tenha sido Atacada enquanto Ela estivesse dormindo No seu quarto E tenha sido Arrastada aqui Se for isso Gonta poderia ter salvado ela Se apenas Gonta visse Mas Gonta estava dormindo Desculpe Eng Gonta não pôde salvar você É difícil Se eu descubro É Eu descubro que é difícil De acreditar que Ninguém De fora De certa forma É Seguiria a regra Né Da Essa regra específica O que que tu tem pra nós Mac? Eu apenas Confirmar uma coisa Quando a gente foi Pra esse laboratório Você tem certeza Que a porta da frente Estava trancada? Sim Positivo Eu segurei A fechadura E tentei virar É Realmente Tá trancada A maçaneta Né Desculpa A entrada da frente Estava trancada Desde que o Kokichi Até o Kokichi Chegar E destravar ela Né Kokichi Colocou uma coisa Pequena ali E abriu A maçaneta Aqui Então ele pegou A sua trava Cilindra Pra abrir Cilindrica né Você pensa que Alguém mais Poderia ter abrido A trava Além Além dele Isso pode ter sido Impossível De fora Os monocubes Pegaram a chave Ok Aqui está Mas tem apenas Uma chave Então não percam Seria ruim Se vocês perdessem Seriam capazes De trancar a porta E abrir De fora Deixa eu ver Essa chave Monodun Comeu a chave Então o Kokichi É o único Aquele Que poderia ter Abrido E se aproximado Da porta Por fora Certo Correto Apenas Kokichi Seria capaz De abrir E fechar A porta Por fora Mas Alguém dentro Pode ter Aberto E fechado Assim também Então a porta Da frente Estava trancada Por dentro Da sala Não necessariamente Eu estou apenas Pensando Nas possibilidades Não sei se é o caso A questão Se torna Como a pessoa Que trancou As portas Saiu Como o culpado Saiu fora Dessa sala De aula Depois de Trancar As portas É realmente Bizarro Né mano Bom gente Vamos ficando Por aqui No próximo episódio A gente vai Investigar Com mais detalhes Como creepy É essa cena Como bizarra É essa cena E tivemos Nosso assassinato Mais uma vez Me desculpa Pela minha boca santa Eu juro que não foi Intencionado Eu estava falando De meme Mas aconteceu Bom É isso aí Pessoas Abraço Mulusket Até o próximo episódio De Dungarumpa Valeu e falou Tchau Tchau Tchau